Boas pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de... Não, não ficou bugado o vídeo pessoal, foi só... Foi só para ver o que é que vocês faziam Pixelmon em apenas um bloco Um bloco mano, Pixelmon em apenas um bloco Pokémon em apenas um bloco, Pixelmon em apenas... Eu nem me lembro já, como é que se chama? Tenho dois dias que não gravo direito Já não sei como é que se chama as séries pessoal Já nem sei, peraí, deixa-me ver aqui rapidamente Como é que se chama a minha série? Que chama-se o quê? Oi? 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 Pixelmon em apenas um bloco Obviamente que se chama Pixelmon em apenas um bloco Sua anta, sua jamanta, seu burro Sua burra Sua girafa Elefante Camelo Bom pessoal, estamos aqui para mais um episódio Vocês sabem o que aconteceu no último Se não viram vão lá ver Encontramos Mais uma ilha Mais um bloco Abandonado no ar Desta vez Está ali ao fundo E é Exatamente aquilo que vocês conseguem ver Aqui em baixo do I.O. Do Casio Aqui no webcam Diz Casio Aqui em baixo do I.O. Está escrito Extreme Hills Encontramos A ilha De Extreme Hills Mano Ilha de Extreme Hills Brutalíssimo Lindo Maravilhoso Espetacular pessoal Espetacular Agora, enquanto eu vou andando para ali Quero falar uma coisa com vocês Porque obviamente temos que chegar agora até a ilha Porque eu não tenho cama Não tenho nada disso Vocês disseram Ah Casio, mas põe uns waypoints Aproveita e mete aí com o minimapa Que fazes uns waypoints E teleportas-te por waypoints Que seria mais interessante Seria melhor Seria mais coisa Eu acho que vou fazer mesmo isso Ok pessoal Vocês disseram muito para eu fazer isso Eu acho que vou fazer isso Mas pronto Aquilo que eu queria falar com vocês É o seguinte Eu já falei sobre isto várias vezes Mas quero falar mais uma vez Porque hoje saiu novo conteúdo Pessoal Para aqueles que não sabem A Núria, minha esposa Tem um canal no Youtube Ok? Que tem 16 mil inscritos Tá? O tipo de conteúdo que ela faz É um conteúdo relacionado com curiosidades Sobre artistas Sobre famosos Sobre jogadores de futebol Sobre desportistas Sobre cantores Sobre atores Sejam eles de Hollywood ou não Sobre séries Desenhos animados Filmes Filmes de animação Etc Etc Ok? Ok? Ok, até ai tudo bem Ela costuma postar entre 1 a 2 3 vídeos por semana Dependendo da disponibilidade Do tempo e das ideias que surgem Ok? Mas normalmente tem pelo menos um videozinho por semana Tá? E os vídeos ficam muito fixos São temas bastante loucos Bastante WTF WTF E que vale muito a pena ver Como por exemplo O que saiu hoje Que é a maldição de Glee Que é a maldição de Glee Uma série que já aconteceu há uns anos atrás Que era uma série tipo musical E é uma maldição que existe com os atores Pelo menos diz-se que existe uma maldição com os atores dessa série Porquê? Porque tem acontecido imensos crimes com eles Eles têm sentido em muitas polémicas Todos com o passar dos anos Muitos deles faleceram já Sendo que são super jovens Então mano, vocês vão lá ver esse video Fiquem a saber Vejam os outros videos também Aqui em baixo Na descrição O primeiro link da descrição É o video da Núria É o video da minha esposa É o video que eu estou a falar agora Do Glee Da maldição de Glee Vão lá Por favor Não comentem Que vieram pelo ocásio Ok? Eu sempre faço isto em forma de surpresa Porque ela não vê os meus videos de Minecraft Ok? Ela não vê os meus videos de Minecraft E ela não sabe que eu estou a divulgar Que eu estou a fazer Seja o que for Então eu sempre faço isto em forma de De surpresa Para poder ajudá-la Entendem? Então eu quero muito que vocês me ajudem a ajudá-la Já fiz isto várias vezes E quero continuar a fazer Até ela Ter um público fixe E que vocês fiquem lá E gostem do conteúdo E continuem a assistir sempre os videos Ok? Eu não vos peço para vocês irem nesse video Deixar like ou seja o que for E tchau Desaparecem Não Vão lá ao video Deixem um like Comentem alguma coisa fixe sobre o video Se vocês conhecem a série ou não Se vocês gostavam da série ou não Se vocês gostam do video ou não Comentem alguma coisa fixe Por favor Por lá Nesse video que está aqui em baixo na descrição Inscrevam-se no canal E assistam Vão assistindo aos videos Para ir ajudando Para ajudar o canal a crescer Para ajudar o canal a subir Para ajudar o canal a ganhar mais publico Cada dia que passe Cada vez mais Cada video que passe Ok? Então por favor façam isso Vão lá Inscrevam-se no canal Vejam o video Deixem um like Comentem Essas coisas todas Ok? Ajudem-me a ajudá-la Ela não sabe Que eu faço isto Ok? Por isso é que eu faço isto Nos videos de Minecraft Para ajudá-la Sem ela saber que eu estou a ajudar Como se Fosse uma surpresa Para ela Ficar feliz E fazer com que o canal dela cresça Ok? Vamos todos juntos Ajudar Fazer com que isso aconteça Ok? Entretanto Está aqui em baixo o link na descrição Está bem? O primeiro link da descrição é esse Vão lá e entrem E ajudem Ok? Mas bom Entretanto Já temos aqui a nossa ilha criada A nossa ilha já está a funfar Não é? Já está a funciufar Funciufar Né? Já temos aqui uma ilhazinha Minimamente Tamanho XL Né? E chegou a hora pessoal Chegou a hora De fazermos um novo presente Um novo baú Entre aspas Que nós tínhamos ganho Com mais coisas Ok? Porque a realidade é que nós agora Já chegamos a mais uma ilha Temos direito a mais presentes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ok? Dez Aqui Já que temos dez Aqui eu quero fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ok? Então vamos fazer onze por onze Por enquanto Agora vamos fazer aqui mais uma E assim fica onze Ok? E agora está oito, nove, dez, onze Ok? Perfeito Agora é só pôr aqui mais uns bloquinhos Que temos bastante por acaso Estamos bem Bom Agora chegou a altura De ganharmos mais um pack de terra É um dos presentes Ganhamos a estrutura De podermos fazer o Pokém Marte Aqui na Extreme Hills Vamos poder fazer o Pokém Market Ok? Ganhamos mais um Poké Spawner Perfeito Tá? Lamas spawn here Pois aqui não spawnam Lamas Porque nós estamos no Pixelmon, amigo Ok? Espero que vocês entendam isso Espero que entendas isso, amigo Bom, ok Continuando Bora lá Vamos fazer então aqui um baú Com coisas que nós ganhamos Vamos meter aqui em Game Mode Rapidamente Game Mode Ai caraças não tenho permissão Temos que abrir aqui Open to land Pronto já está Agora sim Tenho permissão Vamos lá Chest Chest Chestzinho Este vai ser o nosso chest Do prémio Está aqui É o chest do prémio Tá? O que é que nós ganhamos neste baú? Está, 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 está Está muito bem centrado Sim, senhor Acácio Parabéns Parabéns Para 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 Bens Parabéns Bom Prémios O que é que nós ganhamos aqui? Dirt Vamos ganhar aqui dirt Precisamos de muita terra Ok? Um peg não chega para absolutamente nada Mas já é alguma ajuda Quando encontramos outra ilha Ganhamos dirt Ok? Devia ter sido um prémio também da segunda ilha Mas não foi Fui burro Esqueci-me Pronto, tudo bem Não tem problema Temos dirt aqui Vamos então pegar aqui mais um Poké Spawner Porque cada ilha vai ter o seu próprio Poké Spawner É importante Que isso aconteça To Spawn Spawn Não é Poké Spawner É Pixelmon Spawner Pixelmon Spawner Ok Eu gostaria de entender porque é que não spawnam Pokémons Isso está-me a enervar muito mano Está-me a deixar muito triste Porque eu não consigo entender porque é que não estão a spawnar Pokémons nas outras ilhas Só na ilha principal é que spawna E eu não entendo porque Mas pronto Temos o Poké Spawner Vamos ter que mais Saplings talvez Vamos ganhar mais Saplings Vamos aproveitar e ganhamos se calhar Dark Oak Não, não Vamos deixar Como nós na floresta ganhamos Saplings Ok Vamos deixar isso aí Tipo na floresta ganhamos árvores normais de uma floresta Quando encontrarmos uma Jungle vamos ter Jungle Quando encontrarmos uma Savana vamos ter Acácia Quando encontrarmos um Dark Oak Biome Que acho que é assim que se chama mas já não me lembro como é que se chama o bioma Vamos ganhar Dark Oak Sapling Então está tranquilo mano olha a quantidade de árvores que há De Biomes ou Plenty Podíamos ganhar alguma árvore de Biomes ou Plenty Seria interessante Isso sim Seria interessante Sacred Oak Sapling Wow mandragora mangrove sapling é mandragora né redwood sapling interessante redwood é muito interessante willow sapling porque isto nós não vamos ganhar ok então podíamos escolher aqui uma sapling que fosse interessante para ter numa extreme hills bambu orange autumn magic um brand dead fear ethereal origin não vale a pena pink cherry pink cherry seria bonita man acho que vou escolher pink cherry vamos ter pink cherry maple jacaranda que é isto isto é wakanda wakanda forever não sei porquê que eu fiz isso forever peço desculpa deixa eu ver o que é que nós podemos mahogany nós podemos ganhar pinheiro acho que pinheiro seria interessante se calhar pinheiro pode ser pinheiro e pink cherry pronto temos duas árvores diferentes ok fiz de bairros ao plenty para nós termos aqui diferente e tal ok que mais é que nós podemos ganhar poké luques que nós não ganhamos na floresta ok vamos ganhar mais três poké luques não é que nós possamos utilizar já porque vocês têm dito muito ao caso utiliza as poké luques mas eu não tenho ultra balls mano eu tenho seis ultra balls vou utilizar os poké luques mano não posso vai dar cagada então há que ter noção há que ter calma bom que mais é que eu posso pegar era diamante não era na terceira ilha ou era na quarta ilha que eu ia encontrar diamante eu já não me lembro eu já não me lembro vamos pegar aqui pronto três diamantes vá três diamantes não é um spam muito grande até porque nós vamos agora com este spawner criar save lives para podermos ter diamante acho que ele dá diamante ou esmeralda se não me engano mas vamos ver qual é o pokémon então fiz para nos dar diamante aliás vou procurar aqui pixelmon drops deixa ver pixelmon drops entramos aqui e procuramos por diamond ver qual é o melhor pokémon para nos dropar diamond pessoal porque precisamos de diamond vamos precisar de diamond então diamante tiranitar de alga e de ansi são os únicos pokémons que dão diamante vão apanhar sabonetes na praia o que é que o saiba vai dar ao saiba vai dar a esmeralda não mas porquê não há pokémons pessoal que dropem diamante fufu só lendários mano só lendários diamante só o tiranitar dropa a 66% de probabilidades de dropar entre 1 a 2 tiranitar só larvitar não tiranitar depois o dialga dropa entre 1 a 2 diamantes 100% de certeza mas é lendário de ansi dropa a 100% de certeza 1 a 3 diamantes o que é que eu faço pessoal vou deixar em aberto este prémio o que é que eu faço fazemos com que este poké spawner tenha de ansis ok fazemos com que este poké spawner tenha de ansis e que se lixe se é lendário podermos farmar diamantes ok ou não colocamos um pokémon que drop diamantes aqui neste neste spawner nem sequer em nenhum mas ganhamos 32 diamantes em vez de ganhar 3 ou 16 diamantes whatever digam-me nos comentários o que é que vocês acham como é que se devia dar aqui o prémio de encontrarmos esta ilha entretanto vou deixar assim ok tudo bem eu estou a guardar no baú porque eu não vou mexer por agora nesses prémios ok depois temos obviamente a estrutura não preciso de pôr aí dentro e acho que mais nada por agora acho que não precisamos de mais nada se vocês se lembrarem de algum prémio que seria interessante eu pôr ali dentro digam-me por favor nos comentários seria interessante que vocês me dissessem para eu saber o que é que vocês querem que eu ponha ok eu posso se calhar pôr uma grass um tipo de grass diferente para pormos em uma destas ilhas estão a ver até porque biomas de biomes ou plant e nós não vamos encontrar entendem overgrow stone silty grass block sim o problema é que não vai ficar fixe porque não faz muito sentido na realidade porque isto cresce em outros em outro tipo de blocos e nós não temos esses blocos não faz muito sentido na realidade podemos utilizar o flowering grass block poderíamos só de resto acho que não tem muita coisa que possamos utilizar daqui do bain do plant para ser sincero não o fixe de termos outras madeiras é que vai nos dar outras madeiras de outras cores estão a entender o pine wood plank se dá uma madeira muito normal estão a ver mas temos aqui a madeira da como é que se chama aquela que eu peguei cherry wood planks é vermelhona vermelhona mesmo e temos a do eucalipto que na realidade eu acho que devia era pegar o eucalipto em vez de pegarmos aqui esta o pinheiro vamos pegar as 3 árvores então vamos pegar aqui o eucalipto porque o eucalipto também pode ser bastante interessante e fazemos aqui uma boa conjunção de árvores não é um prémio interessante estão a ver não é um prémio que tenha a ver com pixelmon que vai ajudar-nos ou seja o que for podemos pegar um grotto spawner também seria bastante interessante podíamos ganhar chests destes também digam-me nos comentários porque isto vai nos dar alguns drops e pode ser bastante interessante também podemos ganhar se calhar um ultra chest ou um master chest nestas ilhas e conforme for passando os episódios e mais ilhas formos encontrando vai aumentando o nível de chest que nós formos encontrando além disso também podemos criar o grotto spawner que vai nos dar uma árvore com um spawner dentro estão a ver então seria bastante interessante acho que posso pôr um grotto spawner na realidade como prémio aqui já nesta ilha acho que não tem problema até porque o grotto spawner é um spawner que tu clicas e já está aí cria ali a árvore se não me engano é esse o tipo de spawner que é mas já digam-me depois nos comentários que tipo de prémios nós podemos pôr mais se acham que está fixe se acham que como é que eu devia fazer a nível do pixelmon aqui se ponho diancis e cago que seja lendário e ignoro o facto de ser um lendário e ponho na mesma para podermos farmar diamante mais do que tudo e tiramos estes 3 diamantes e ignoramos isso ou ponho 32 ou 16 diamantes que seja e ignoro o pixelmon spawner de ser de drops de diamantes e ponho outro pokémon qualquer que me interesse não sei digam-me vocês nos comentários entretanto não spawnam pokémons não entendo eu juro que não entendo eu não sei se tem que ter não sei se tem que ter tochas não devia não spawnam pokémons pessoal eu não sei o que é que se passa porque é que não spawnam os pokémons se é que não spawnam em cima de cobblestone se é algum motivo específico por não spawnarem em cima de cobblestone vou procurar isso vou procurar isso peraí pixelmon spawn in cobblestone deixa eu ver rapidamente agora vai fazer barulho provavelmente um vídeo que eu estou aqui a abrir à toa que eu só quero ver o título nem sequer queria ver a porcaria do vídeo mas pronto deixa eu ver pois não tem nada a ver óbvio que não tem nada a ver ok estes pokémons spawnam em terra ok e só vão spawnar em blocos baseados em terra em blocos baseados em pedra tem aqui os exemplos não preciso estar a dizer todos os exemplos porque está aqui a cobblestone em areia em soul sand em leaves em neve em gelo são todos os pokémons basicamente só os voadores e os que spawnam em baixo da terra é que não e os aquáticos resumindo e concluindo e estou aqui a ver todos os pokémons spawnam em cobblestone porque que eu não estou a conseguir com que spawnem aqui pokémons porque conseguem-me ajudar digam-me nos comentários pessoal eu estou a achar isto muito estranho porque na ilha principal spawnam pokémons mas ali já não querem spawnar não sei porquê aqui obviamente nós temos os pokémons do os spawnyards que vêm dentro do do spawner ok vocês houveram vários de vocês que disseram ah casio se calhar é porque como puseste o spawner eles não spawnam não faz sentido mano não faz sentido ou será que eu tenho que fazer com que aquela ilha seja grande não sei e era ir crescendo aquela ilha até chegarmos a estes blocos mano como que se eu vou fazer isso acabo a ser consigo fazer a primeira ilha bem feita juntamente com aquela tipo daqui a 30 episódios mano a primeira ilha entendem é complicado a cena é que nós temos tudo aqui em cobblestone mano tudo aqui é cobblestone e os pokémons têm spawnado aqui os pokémons spawnam ali mas é só ali se repararem é só aqui que spawnam será que é um nível pode que seja um nível pode que seja um nível humano se repararem sem ser no poké spawner eles spawnam sempre aqui em cima ou será pela luz mas isso também não faz muito sentido isso não faz muito sentido é estranho muito estranho muito estranho estou a achar muito estranho porque não e lá está acabo por não saber o que fazer acabo por não saber o que fazer porque não não vejo muito sentido a isto acontecer teria que ver como é que se pode resolver mas o que é estranho é que não spawne é porque se repararem todos os pokémons que spawnam aqui nesta ilha só spawnam ali e depois é que eles começam a caminhar e não sei o que e vão para ali e vão para lá e não sei quantos os voadores spawnam ok spawnam sim spawnam aqui perto mas spawnam estão ali os zubats lá ao fundo já a gente está quase a desaparecer aqui aqui os zubats não sei mano o que é isto what what pera esta é a minha ilha não é ok tem aqui o caminho isto é que desaparece bué à toa porque é que desaparece dei ah ok está aqui este é o meu campo de batalha este é o meu campo de batalha já está aberto estou bué à toa a sério estou bué à toa pessoal porque não 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 me faz muito sentido isto sinceramente não me faz muito sentido mas pronto não sei não sei o que que eu posso fazer sendo muito sincero não sei o que que eu posso fazer como é que eu posso fazer como mate ai eu estou em game mode ainda oh fuck agora é que eu percebi lol lá está não usei nada com nada não precisei de nada então deixa quieto mas pronto mete aqui em game mode zero pronto está feito pá não sei mano não sei não sei o porquê dos pokémons não spawnarem será que tinha que estar neste nível pá se calhar vou fazer aqui um teste se calhar faço um teste olha se põe um pickie pack a voar para a evolução aliás a evolução do pickie pack que é o trombique acho que é assim que se chama mano vou fazer o teste acho que é o melhor fazer aqui uma pequena plataforma assim mesmo que seja em cobblestone porque não tenho terra pá se for assim se eu vir que não dá aquilo que eu posso fazer é realmente criar um vendedor que me troque toda a cobblestone quando eu quiser ter cobblestone tenho cobblestone mas que troque 64 de cobblestone por 64 de terra grass blocks mesmo grass blocks para ter a certeza que vamos ter que vamos ter sempre real estão a entender acho que é a única hipótese que eu tenho porque senão mano eu estou a criar esta plataforma aqui só mesmo para ter a certeza e perceber se os pokémons vão spawnar ou não se eu vi que não spawnam aqui é porque não spawnam mesmo não sei porquê mas não devem spawnar aqui sei lá estão na altura que supostamente deviam spawnar que supostamente faz entre aspas sentido pelo que estou a perceber spawnarem não sei mano não sei como resolver esta situação não sei como resolvem nada vamos tentar matar esse linuno que já me está a irritar dá por aí a passear constantemente é nível 30 dá para matá-lo fácil acho eu vamos tentar dar-lhe aqui um flame charge se não for correr a boot vou conseguir matá-los cada com outro pokémon então está tranquilo vamos lá mano deixa o burn deixa o burn seria tão bom deixar o burn ainda bem que o gajo não me está a atacar não me está a tirar muita vida ainda bem au god nossa senhora espera por favor mata-o por favor mata-o rabute boa 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 não subimos foi de nível mas pronto agora é foi boa não sei mano não sei não sei o que é que eu posso dizer sobre isto sinceramente não sei o que é que eu posso dizer em relação a isto o que eu sei é que está um bocadinho à toa o facto de eu estar a tentar conseguir pokémons estarmos a encontrar as ilhas ganda festa porque encontramos as ilhas e no fim os pokémons vão se paunar não sei de verdade não sei o que fazer não sei como resolver só temos matchups aqui até na ilha principal já não estão a querer spawnar os pokémons estamos com a dificuldade normal o que me faz um bocadinho de sentido porque se aparecer uma team rocket ou tal temos que batalhar contra ele se calhar faria um bocadinho mais de sentido e tal e assim temos que comer e etc temos que arranjar a maneira de comer e spawnou aqui um puzzle deixa eu ver spawnou ali em cima ou spawnou aqui atrás não aqui em cima não foi spawnou aqui atrás aqui é onde spawnam mano aqui embaixo porquê alguém que me explique porquê é que spawnam aqui é muito estranho só spawnam aqui o spawn só funciona aqui isto é boé esquisito é boé esquisito pessoal eu estou a agrandar isto só mesmo para tentar perceber se vão spawnar mais pokémons se não se vai ser mais fácil se só estão a spawnar é por causa da grass não sei não sei não sei não sei mexeu a árvore não vou tocar lá agora não vou bem do lado de só derrotar aqui este puzzle ok ganhamos aqui o redstone interessante bastante interessante vamos lá fazer aquelas ultra balls e já vamos ter acho que são 10 ao todo acho que é isso se não me engano não 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 que 10 8 não sei que tinha sei que cada crafting dava 2 mas não só a da cec-ball é que dá 3 cada crafting o que acaba por ser bastante bom pelo menos acho que era isso se bem me lembro ou não já não sei não me lembro já vamos só acho que este episódio vai ficando por aqui nós já tentamos tudo o que tínhamos para tentar não consigo entender o que é que se passa porque é que os pokémons só spawnam spawnam aqui só spawnam mais um rojan roll agora se repararam e é é só nesse bloco mano é só ali que se fauna porquê é mano de um lado só ali neste bloco é que se fauna os pokémons mano porquê eu realmente preciso saber porquê o que é que se passa digam-me nos comentários pessoal da série ajudem-me porque eu estou 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 como se a estressar nesta série já eu quero saber mano eu quero encontrar os pokémons e encontrarmos a Extreme Heals finalmente para podermos fazer aquela coisa toda e nem assim não pode ser mano não pode ser de verdade bom pessoal deixem o vosso like neste episódio partilhem comentem digam-me o que é que vocês acharam ajudem-me nas coisas que vos perguntei e é isto não tenho muita mais coisa a dizer sinceramente estou um bocadinho à toa os pokémons não spawnam mesmo já percebemos que os pokémons não spawnam e não sei o que fazer vamos ver like, partilhem, comentem vou ter que fazer o teste em game mode provavelmente pôr um espaço grande de grass e testar vai ter de ser a ver o que acontece vou fazer isso vou fazer isso e vou deixar e no próximo episódio vocês até vão ver o espaço que eu criei só mesmo para ver o que acontece like, partilhem, comentem mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima fiquem bem fiquem bem bye e aí